Para quem não me conhece, meu nome é Vânia e você está no canal Tudo e Muito Mais. Hoje, pessoal, eu estou com uma cliente aqui querendo fazer uma transformação e nós vamos aprontar o que é que para essa transformação eu vou usar essa tinta da Bio Extratos juntamente com a OX de 30 também da Bio Extrato da mesma marca e essa cor é um louro acobreado 8.4 E vamos lá, vamos para essa transformação. Eu vou colocar aqui em cima, em algum lugar, a foto da cliente antes. Por que, gente? Não vou gravar todo o processo porque o vídeo vai ficar muito longo. Dessa vez eu vou fazer diferente e já vou voltar com o resultado final e vocês vão ver a cor incrível que vai ficar do loiro ao loiro. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se gostar do vídeo, deixa um joinha aí para mim. E eu espero que vocês gostem porque eu acho que essa transformação vai ser da Kess. Kess é mais uma transformação aqui no Salão Realce. Do loiro ao ruivo. Vocês podem ver que o cabelo ficou com uma cor incrível e não ficou manchado. Como o cabelo já era um cabelo doido, não teve que fazer descoloração, então não precisou fazer decapagem. E ficou essa cor incrível. Já até falei que é incrível porque realmente está muito incrível. E com bastante brilho, não lanchou. Já já mostrou o resultado final. Então, pessoal, esse é o resultado. Olha esse cabelo, gente. Ficou muito bacana. Com bastante brilho. Ficou maravilhoso. Ficou mais gatona ainda. E aí, você gostou? Amei. Resultado excelente. Não esperava esse resultado tão ótimo. Sim. Vou mostrar para vocês a tinta que nós usamos. Espera só um pouquinho. 8.4, loiro acobreado. Isso mesmo. Nós usamos o loiro 0.4 da Bio Estratos. E usamos também o Ox de 30 da mesma marca. E temos aí esse voivo maravilhoso. E a cliente já amou. E aí, como você está se achando? O que você achou? Totalmente diferente. Muito bonito. Amei. Obrigada, Mânia. De nada. Então, é mais aí uma cliente satisfeita, graças a Deus. E uma transformação aqui no Salão Realce. E aí, como você está aqui no Salão Realce, graças a Deus.